Doutor Lucas, capítulo 5, Lucas capítulo 5, ontem Deus falou fortemente, ontem a noite aqui foi uma maravilha, ontem o culto foi uma festa, como eu já disse, Deus abençoa a direção da igreja Adéfi Amós ali no carregado, pastor Theo Daniel, o pastor daquela igreja, trouxe ali o teu povo para estar cultuando ao Senhor e nós ontem tivemos aqui uma festa, a qual Deus nos usou aqui, nos usou aqui para trazer uma palavra de Deus para as vossas vidas e creio que hoje não será diferente, Lucas capítulo 5, versículo 12, quem encontrou diga amém, amém, então a palavra de Deus em Lucas capítulo 5, versículo 12 diz assim, nós vamos ler alguns versículos, porque nós vamos fazer uma leitura mais extensa, a palavra de Deus em Lucas capítulo 5, versículo 12 diz assim, e aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que, um homem, cheio de saúde, cheio de, cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se queres, bem podes me limpar, ou limpar-me, e ele estendendo a mão, Jesus estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, se limpo, e logo, a lepra, desapareceu dele, quero que você segue agora, alguns versículos na frente, versículo 17, e aconteceu que, aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estava ali assentados, fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judeia, e de Jerusalém, e, a virtude do Senhor, estava com ele, para curar, diga comigo, curar, e eis que um homem, transportara, eis que alguns homens, transportara, numa cama, um homem, que estava paralítico, e procurava fazê-lo, entra-lo, por diante dele, e não achando, por onde o pudesse ser levado, por causa da multidão, subiram ao telhado, e entraram, e entrando as, e por entrando as telhas, deixaram a cama, baixaram a cama, anteia ao meio, diante de Jesus, e vendo, ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados, serão, perdoados, é só ter igreja, queridos, amados irmãos, em Cristo Jesus, lemos aqui, nesta noite, duas, situações, que aconteceram, com o nosso Jesus, uma delas, acontece, quando Jesus está entrando, em uma cidade, aparece para Jesus, chegando em uma cidade, um homem, e a Bíblia, vai dizer, que o homem, estava leproso, e o homem, sabendo, que era Jesus, o homem, lança, com o seu rosto, por terra, e agora, ele, olha, para Jesus, e diz, para Jesus, se queres, pode, me tornar, limpo, se queres, pode tirar, esta enfermidade, da minha vida, se queres, pode tirar, da minha vida, esta situação, se queres, Jesus, o Senhor, pode, me livrar, deste mal, olha, que situação, que este homem, se encontrava, mais adiante, nós vamos ler, que Jesus, estando, em uma cidade, e ele, estava ensinando, a palavra, e, ali, estava, alguns, doutores, da lei, alguns, fariseus, observando, Jesus, para, apanhar, Jesus, em alguma, falha, em algum, tipo, de situação, para, poder, incriminar, Jesus, para ver, o que Jesus, estava, falando, eles, estavam, ali, simplesmente, agindo, para ver, o que Jesus, ia fazer, para, poder, condenar, Jesus, mas, ontem, nós, estivemos, ministrando, aqui, a palavra, de Deus, e, vocês, podem, notar, que, a palavra, de Deus, diz, que, Jesus, é, como, espada, a sua palavra, é, como, espada, de dois gumes, que, ele, entra, e, penetra, e, ela, nos, sonda, conhece, nos, o, nosso, Jesus, ele, nos, conhece, ele, sabe, o, nossos, pensamento, ele, sabe, aquilo, que, você, está, pensando, aquilo, que, você, está, maquinando, aquilo, que, você, está, meditando, na, sua, mente, você, pode, até, tentar, driblar, alguém, que, está, aqui, no, nosso, meio, você, pode, até, tentar, driblar, a mim, mas, ao, nosso, Jesus, nós, não, conseguimos, driblar, nós, não, conseguimos, pensar, uma, coisa, e, dizer, não, eu, não, pensei, isso, eu, pensei, aquilo, e, aqueles, doutores, da, lei, e, os, fariseus, eles, estavam, ali, prontos, eles, estavam, ali, prontos, para, dar, o, bote, eles, estavam, ali, como, víboras, para, dar, o, bote, de, Jesus, para, pegar, alguma, falha, que, Jesus, viesse, cometer, ali, diante, daquela, multidão, porque, a, Bíblia, vai, dizer, que, era, uma, grande, multidão, e, o, inimigo, das, nossas, almas, o, inimigo, das, nossas, vidas, ele, não, dorme, ele, não, come, ele, não, para, para, descansar, ele, não, para, para, comer, ele, não, para, para, ir a, casa, de, banho, ele, não, para, para, ir ao, centro, comercial, ele, não, para, para, ir ao, trabalho, ele, maquina, o, tempo, todo, nos, apanhar, em, alguma, situação, mas, Jesus, estando aqui, falando da palavra, pregando a palavra, fazendo aquilo que ele mais sabia fazer, que era curar, que era libertar, que era levantar enfermo, que era lançar as mãos sobre o enfermo e curá-los, era levantar as pessoas que estavam caídas, era o que Jesus mais sabia fazer, era o que ele fazia de melhor, era o que ele dava, era saúde, era vigor, ele dava a palavra de ânimo, mas, os fariseus, maquinando o tempo todo, para apanhar o nosso Jesus, mas, Jesus ali, ministrando sempre a palavra, agora, a multidão cerca, a casa onde Jesus estava ministrando, e a Bíblia vai nos dizer, que alguns homens, trazia, um homem, paralítico, para apresentar este paralítico, a Jesus, diante daquela reunião, que Jesus estava fazendo, diante daquela reunião, que Jesus estava fazendo, vamos dizer, um culto, vamos dizer que Jesus estava cultuando ali, diante do culto, Jesus estava cultuando ao Senhor, cultuando ao Deus Todo-Poderoso, Jesus estava prestando um culto ao Deus, e agora, aqueles homens aparecem, com um homem em uma cama, paralítico, e aqueles homens, não medem nenhum meio, para chegar até Jesus, nós lemos nesta noite, que a multidão cercava Jesus, era impossível, transportar aquela multidão, e chegar até Jesus, era impossível, de chegar até Jesus, mas o que eles vão fazer? Eles descobrem, vamos subir pelo telhado, e pelo telhado, nós iremos mandar, o homem para baixo, com a sua cama, e ele vai chegar, até Jesus, e vamos ver, o que vai acontecer, vamos ver, o que vai acontecer, nessa situação, ei meu amado, meu irmão, o que eu estou querendo dizer, nesta noite, eu estou falando, é de você, eu estou falando, de nós mesmos, em quantas situações, em quantas situações, nós somos apanhados, que as vezes, o inimigo, nos lança, em vários tipos, de situações, para ver, se você murmura, para ver, se você perde, a sua fé, para ver, se você perde, a sua convicção, para ver, se você falha, a qualquer momento, para ele te acusar, para ele mostrar, para você, o quanto você está errado, e ele está certo, quantas vezes, o inimigo, das nossas vidas, ele já tentou, apanhar você, em algum erro, como foi dito, aqui ainda, no momento ofertório, o nosso obreiro, estava dizendo aqui, o nosso evangelista, dizendo que eles, tentaram de todas as formas, apanhá-lo, quantas vezes, você é tentado, quantas vezes, você é tentado, na sua casa, quantas vezes, você é tentado, no seu trabalho, quantas vezes, você é tentado, na rua, quantas vezes, você é tentado, por familiares, próprio, de perto de você, quem sabe, o inimigo, lança, uma enfermidade, quem sabe, o inimigo, lança, um problema, uma situação, para ver, o tamanho da sua fé, o tamanho da sua convicção, o tamanho, de quem você, está servindo, o Deus, que você serve, quem sabe, lança, algo na tua vida, ou alguém, na tua família, só para tirar você, do alvo, para tirar você, do objetivo, aonde você vai chegar, você sabe, porquê, as vezes, acontece isso, é porque, o inimigo, sabe, ele te conhece, ele sabe, que você vai longe, ele sabe, que você vai chegar longe, ele sabe, que o que Deus, tem preparado, para você, é lugares maiores, do que ele, possa imaginar, ele sabe, da grandeza, do nosso Deus, e ele sabe, que ele tem que tentar, atrapalhar você, de todas as formas, ele tem que te tentar, de todos os meios, para tirar você, do caminho, muitas das vezes, o inimigo, não queria, que você estivesse, aqui hoje, mas você, venceu o obstáculo, e aqui, você está, nesta noite, para glorificar, o nome dele, exaltar, o nome dele, o inimigo, não deixa, o inimigo, não quer, que você, presta, o melhor adoração, o melhor louvor, ao nosso Deus, ele arma, com as suas artimanhas, ele coloca, situações, nas nossas vidas, para tirar você, você sabia, que há muitas coisas, nas nossas vidas, muitas situações, nas nossas vidas, nós não recebemos, da parte de Deus, você sabe porquê? Porque, pequenas coisinhas, nos tiras, de receber, algo tão precioso, de Deus, as vezes, você está aqui, você está com alguma situação, com algum problema, você vem por o culto, você tem força, toma o seu banho, se prepara, vem para cá, para adorar o Senhor, as vezes, o ministério de louvor, está aqui louvando, adorando o Senhor, aí está lançando uma palavra, e você está bem conversando, na hora, e a pessoa que está ministrando, está dizendo, receba a cura agora, receba a libertação, receba a saúde, e você, aonde você estava, aonde você estava, neste momento, aonde estava, a sua atenção, neste momento, aonde estava, a sua atenção, na hora, que o ministrante, estava ministrando, e falou, receba a vitória, na tua vida, e você não agarrou, e não recebeu a sua vitória, aquele homem, o leproso, ele quando vê Jesus, ele não olha, para a multidão, que está com Jesus, ele olha, para Jesus, ele enxerga, é quem pode, resolver, o seu problema, ele não olha, para a multidão, nenhuma, ele não olha, para quem está, na frente dele, não, ele olha, para quem pode, solucionar o seu problema, para quem pode, resolver a sua situação, para quem, que nós, estamos olhando, para quem, que nós, estamos enxergando, se não, aquele que pode, solucionar, os nossos problemas, igreja, nos dias, em que nós vivemos, nos dias atuais, a situação, do mundo, é caótica, é de muitas dificuldades, nós encontramos, no mundo atual, numa velocidade, tremenda, que o mundo anda, e as vezes, nós perdemos, com esta velocidade, quando você pensa, que não, o dia, já acabou, amanhã, já é um novo dia, e para muitos, a oportunidade, passou, o nosso, copastor, Efson Kennedy, nós alegramos, claro que nós alegramos, claro que nós alegramos, quatro mil, e tal, almas, aceitaram Jesus, maravilha, mas, quantas morreram, no dia de ontem, sem conhecer Jesus, claro que nós nos alegramos, com aquelas que rendem ao Senhor, e aquelas que ainda não conheceram, ou quem sabe conhece, e por algum acaso, largou de olhar para Jesus, e foi apanhado por inimigo, ou vocês acham, que só morreram ontem, quatro milhões, ou quatro mil, no mundo, todo dia, toda hora, tem pessoas, indo embora, todo momento, tem pessoas, que estão ficando, o inimigo, não para de trabalhar, para tirar pessoas, de ir para o céu, do caminho para o céu, do caminho da rentidão, aquele leproso, ele podia muito bem, estar desistindo de tudo, que estava com a lepra, ele já estava condenado, ele já foi condenado, pela sua família, ele já foi condenado, pelos seus familiares, ele já foi condenado, pela sociedade, ele já foi condenado, por todos, mas ele não olhou, para a condenação, ele olhou para o Deus, todo poderoso, que ele servia, e sabia, que ele podia, resolver a sua situação, que tamanho é a sua situação, que tamanho é o teu problema, o Deus que você tem, é maior do que qualquer coisa, eu não conheço problema nenhum, que o nosso Deus, não pode resolver, que o nosso Deus, Deus não pode solucionar, não existe problema, não existe dificuldade, perante um Deus, tão poderoso, ao qual nós servimos, ela pode ser grande, ela pode ser, uma situação caótica, que você esteja a passar, ela pode ser algo, grandioso, para mim, para você, mas para o nosso Deus, não, não há problema, que ele não possa solucionar, o nosso Deus, é como foi louvado, aqui ainda pouco, ele é um Deus vivo, ele é um Deus tremendo, e ele está de pé, e ele quer, abençoar você, ele quer derramar, sobre a tua vida, a tua virtude, o leproso, prosta diante de Jesus, e faz a pergunta, a pergunta chave, para Jesus, se queres, pode me tornar limpo, olha só rapaz, olha que pergunta, se queres, pode me tornar limpo, meu irmão, minha irmã, jovens, quem mais quer, te tornar limpo, é o nosso Jesus, Jesus, é ele, é ele, que quer, te tornar limpo, é ele, é ele, que quer tirar, este pecado, esta aflição, esta agonia, esta dor, esta angústia, que está no teu peito, que está no teu coração, é ele, que quer tornar você limpo, é ele, que quer tornar você, mais puro, é ele, que quer tornar você, mais reto, é ele, que quer tornar você, mais homem, mais mulher, servindo a ele, com entidão, na tua palavra, o inimigo vem, é para matar, para destruir, para roubar, para tirar a nossa alegria, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa felicidade, para tirar os nossos prazeres, mas Deus, não veio para isso, ele veio para te dar saúde, ele veio para te dar vitória, ele veio para te dar vida eterna, não é vida pequena, não, é eterna, você sabe o que é eternidade? Eternidade, o que ele te oferece, é para sempre, essa alegria, que o inimigo oferece, é passageira, é monumentânea, ela vai passar, a qualquer momento, qualquer momento, ela vai passar, é só um instante, parece prazeroso, parece bom, mas é só fantasia, passa rápido, mas o nosso Deus não, ele oferece a você, é vida eterna, é vida para sempre, é eternidade, de que ele te oferece, ele não te oferece, ele não barganha com você, nada, ele não faz barganha com você, ele não oferece você, por acaso não, ele oferece você, por mérito próprio seu, você é que tem que lutar, você é que tem que batalhar, você é que tem que correr, para o pé dele, e fazer como esse leproso, lançar diante dele, ele não trabalha, para perturbar você, ele te dá, é vida eterna, e saúde, o nosso Deus, não é Deus de barganha, se você quer vida eterna, se jogue, se lance ao pé do Senhor, e você vai ver, o que ele vai fazer na tua vida, muitas das vezes, nós não recebemos, o melhor de Deus, é porque, nós não acreditamos, nós não acreditamos, verdadeiramente, naquilo que Deus, tem preparado, nós não acreditamos, verdadeiramente, naquilo que Ele tem feito, nas nossas vidas, mas, nos dias, de hoje, Deus está levantando a igreja, que crê, e acredita, que existe um Deus, grande e poderoso, que está fazendo coisas extraordinárias, aqui neste país, e nesta nação, existe um Deus maravilhoso, Hanai Sheikou, Manabasuri Andeká, que Ele quer fazer, grandes coisas, no nosso meio, Ele quer, usar pessoas, Ele quer usar você, como profeta, nesta terra, Ele quer levantar você, como verdadeiro adorador, nesta terra, para você abrir a sua boca, e pregar, e multidões ser libertas, multidões serem salvas, pelo poder da palavra de Deus, Aleluia, Aleluia, a Bíblia vai nos dizer, que o homem, estava trazendo um homem, numa cama, agora eles encontram um obstáculo, na frente deles, qual o obstáculo pastor? A multidão, de novo, o leproso, não teve problema, porque a multidão, quando viu o leproso, abria, só sobrou Jesus, ninguém quer ficar perto de leproso, mas Jesus tocou no leproso, e o curou, mas quando chegou alguém enfermo, na cama, ninguém abriu o caminhão, todo mundo fechou o círculo, falou, opa, vai para lá, você não, aqui não passa, não tem como, está todo mundo aqui, como é que você vai passar? mas os homens, que estavam trazendo aquele paralítico, eles estavam tomados, por uma tamanha fé, que eles olharam, falaram, só há um meio, só há um caminho, vamos abrir o telhado, e vamos descer, esse homem, até Jesus, e vamos ver, o que é que vai acontecer, eu, isso sou eu pensando, os fariseus, os doutores da lei, estavam ali, ao pé de Jesus, como nós lemos, e eles ali pensando, agora, é que eu quero ver, como é que ele vai desenrolar, esse problema, agora, que nós apanhamos ele, agora que eu quero ver, como é que ele vai sair, dessa situação, como que ele vai fazer, para sair desse problema, não é assim meu irmão, não é assim minha irmã, que as vezes acontece, nas nossas vidas, o inimigo lança um problema, para as nossas vidas, lança alguma dificuldade, lança algum tipo de situação, e as vezes você é apanhado, você pensa assim, como que eu irei sair, desse problema? como que eu irei sair, dessa situação? como eu irei resolver isso? as vezes não acontece, mas Jesus continuou, falando da palavra de Deus, Jesus continuou, falando daquilo, que ele veio falar, arrependei-vos, arrependei-vos, o reino de Deus, está próximo, e continuou falando, e a cama, está aproximando de Jesus, e os doutores, e os fariseus, esperando para ver, o que aconteceria, naquele exato momento, quando a cama, chega até Jesus, Jesus nem olha, creio eu, nem olha para o paralítico, ele diz para o paralítico, que a fé, daqueles que trouxeram ele, era o suficiente, para libertar ele, daquela prisão, eu não sei, por quem você, entrou aqui, nesta noite, se foi por conta própria, ou se foi alguém, que te trouxe, mais uma coisa, eu tenho para lhe dizer, receba de Deus, nesta noite, algo de extraordinário, receba de Deus, a virtude nova, hoje, receba renovo, receba saúde, receba prosperidade, na tua vida, na tua casa, no teu lar, o inimigo, ele quer tirar, a sua alegria, ele quer tirar, a sua paz, ele quer tirar, aquilo que você, tem de melhor, ele quer arrancar, de você, tudo que você, tem de bom, mas Deus, não, ele quer cuidar, de você, se você, precisa hoje, muda hoje, a tua história, muda hoje, a tua vida, não fique do mesmo jeito, não fique parado, nessa situação, não fica estagnado, levante hoje, toma uma decisão, na tua vida, avance, se você, não tem atitude, para fazer, como o leproso, então peça, alguém, para te convidar, ou então, rogue ao Senhor, para que mande alguém, para convidar você, para te trazer, até a casa do Senhor, muitas das vezes, pessoas, muitas das vezes, amigos, irmãos, pessoas, não tem força, para chegar, até a casa de Deus, é por isso, esses homens, deixam-nos aqui, um legado, muito especial, e isso serve, para nós todos, eu quero que você, preste bastante atenção, aqui ó, isso serve, para cada, nossas vidas, hoje, atual, sabia, o que esses homens, faz, é o que nós, devemos fazer, buscar pessoas, em casa, pessoas, que você conhece, que está estagnada, que está sem força, que não aguenta, chegar até a igreja, que não aguenta, chegar até Cristo, e nós, arrancar elas, da mão do inimigo, Satanás, está arrumando, as suas maquinárias, todinha, para tirar essas pessoas, a Satanás, está trabalhando, o tempo todo, para tirar pessoas, do caminho, para tirar pessoas, de seguir a Cristo, mas nós, devemos levantar, nesta noite, homens e mulheres, você que está aqui, come a decisão, na tua vida, leve esta palavra, mude a tua história, traga pessoas, para a casa de Deus, convide pessoas, usa este e-mail, que Deus te deu, este telefone, este smartphone, usa ele, como canal de bênção, usa ele, para convidar pessoas, para vir para a casa de Deus, não fica usando ele, só para brincadeira, para jogos, ou quem sabe, para mandar mensagens, que não servem de nada, usa ele, como canal, também, para usar, para o reino de Deus, no seu trabalho, o convide pessoas, às vezes, as pessoas, não tem força, aquele paralítico, estava perdido, a situação, para ele, era perdida, mas aqueles homens, tomaram a decisão, por ele, aqueles homens, tomaram a decisão, por ele, e falou, não, ele não pode, ficar desse jeito, existe um Jesus, todo poderoso, que está aí, ele está pregando, e eles vão lá, na casa, daquele paralítico, e arranca ele, da cama, e traz ele, com cama e tudo, e agora, quando ele chega, lá onde Jesus estava, olha o que está acontecendo, uma grande multidão, cerca, esta multidão, muitas das vezes, sabe quem manda, é Satanás, para cercar, para que você, não é alcançado, para que você, não chega ao pé de Jesus, não é assim, que Satanás faz, quando você, programa para vir para a igreja, muito deles, lá fora, convida você, olha, vamos a bola, vamos a brincar agora, hoje, vamos passear, vamos para o centro comercial, vamos dar uma voltinha, chegou o momento, olha agora, não, nós só podemos ir, sete horas, seis e meia, porque é bem na hora do culto, que ele marca, ele não marca de manhã, ele marca na hora do culto, e o que é que nós devemos fazer, igreja de Cristo, nós devemos batalhar, contra essas forças, nós devemos lutar, contra essas forças, nós devemos também, usar os nossos meios, usar aquilo que Deus, nos deu de melhor, a nossa boca, falar do amor de Deus, levar esta palavra, levar o povo, dizer, vamos, não, a hora do culto é sagrada, vamos para a casa do Senhor, é vergonhoso, é vergonhoso, é vergonhoso, é vergonhoso, Cristo perde hoje, para centros comerciais, o nosso Jesus, perde, para estádios de futebol, o nosso Jesus hoje, as pessoas abandonam, por tão pouco, por tão pouca coisa, as pessoas afastam, de Jesus, preferem ficar em casa, preferem ficar na luxúria, mas a coisa, quando aperta, aí neguim, corre para os pés de Jesus, quando a situação, aperta para os bituícronos, aí correm, quando abate a enfermidade, aí ele se lança, no pé do altar, quando bate a escassez, aí ele lembra, de Jesus, e por que não lembrar, quando você está bem, por que não lembrar, quando nós estamos bem, o que que impede, de você servir a um Deus, tão grande, e tão maravilhoso, que é o nosso Deus, e ele quer, fazer coisas grandes, na tua vida, ah pastor, agora eu não posso passear, quem foi que disse isso? eu não posso sair, com a minha família, quem foi que disse isso? pois essa igreja, é uma igreja de família, nós temos aqui, um placar grande, nunca desista, da tua família, a sua família, é o seu maior patrimônio, mas usa ela, com sabedoria, ah pastor, se eu soubesse, que era assim, nem tinha vindo cá hoje, mas você veio, mas você está aqui, ainda bem né, queridos, ouça, com bastante carinho, com muito amor, que eu tenho, eu estou dizendo isso, porque eu tenho amor, por cada um de vós, se eu não tivesse amor, por vocês, de nada eu falava isso, se eu não tivesse, uma preço tão grande, por cada um de vós, que está aqui nesta noite, e por todos aqueles, que nos ouvem, através da internet, eu não estaria, falando isso, porque as pessoas, estão afastando de Deus, por coisas tão pequenas, presbítero Vanderson, coisas tão banais, pastor Francisco Rocha, presbítero Romeu Ramos, as pessoas, estão afastando de Deus, por coisas tão pequenas, tão insignificativas, estão deixando de vir, na casa de Deus, nós temos 24 horas, das nossas vidas, nós só temos, um culto, a cada dois dias, e você sabe, quantos minutos, da vossa vida, que Deus guarda, e cuida de você, você já parou, para imaginar, que Ele não dorme, a cuidar de você, quando você está dormindo, Ele manda anjos, Ele dá ordem a anjos, para velar por você, você sabe, que Ele não deixa acontecer, o inimigo, matar você, destruir você, é porque Ele não deu ordem, para que isso acontecesse, olha para Jó, olha o que Deus fala, para aquele satanás, para ele, pode fazer, o que você quiser, mas na vida de Jó, não toque, ordem de Deus, é o que Deus, tem feito com você, e o que você, tem dado em troca, o que nós, temos dado em troca, para Deus, nós, nós devemos, fazer muito mais, para o Senhor, nós devemos, abrir os nossos corações, ainda cada vez mais, Oh, aleluia, nós deveríamos, jogar, cada dia, cada culto, que nós, chegássemos aqui, nós deveríamos, chegar, com mais sede, ainda, com mais vigor, ainda, com mais concentração, ah, eu, culto passado, eu estive, ah, mas eu perdi, um flashzinho, que aconteceu, eu não apanhei, mas no culto que vem, eu não vou perder nada, eu não vou deixar, escapar nada, das minhas vistas, nem do meu ouvido, eu vou ficar atento a tudo, eu vou ficar ligado de tudo, porque eu tenho a certeza absoluta, que Deus vai falar comigo, que Deus vai usar, o pastor, o levita, o adorador, para falar comigo, como canal de bênção, para a minha vida, mas não, parece que nós fazemos, nos dias atuais, sacrifícios, para chegar na igreja, eu sei, que não é essa igreja aqui, porque aqui, existe um povo, que adora, aqui existe um povo, que ora, aqui existe um povo, que clama, aqui existe um povo, remido, lavado no sangue, do cordeiro, e eu tenho a certeza, absoluta, do que eu vou dizer, Deus tem feito, maravilhas, no nosso meio, é porque Ele tem agradado, de mim, de você, Ele tem agradado, da sua atitude, mas Ele ainda sabe, e Ele ainda é um Deus, que sonda, Ele é um Deus, que conhece, Ele sabe, que você pode fazer, ainda muito mais, que você pode dar, muito mais ainda, para Ele, que você pode oferecer, Ele, ainda muito mais louvor, muito mais adoração, quem sabe, você, outrora, falava, em línguas estranhas, e hoje, parou de falar, quem sabe, que outrora, você louvava, e agora, já não louva mais, o que está faltando, com você, ah pastor, é porque a mensagem, não dá para falar, não dá, tenha certeza, ou você, parou no tempo, e você agora, parou de ouvir, aquilo que Deus, quer falar com você, está à espera, que eu fale com você, o véu foi rasgado, de alto a baixo, clame a Ele, nós não precisamos, de ninguém, pregar, palavras bonitas, você não precisa, de ficar assistindo, mensagens na internet, para você falar, mensagens lindas, você precisa, é da palavra, fiel e verdadeira, que está neste livro, é dele que você precisa, é dele que você, precisa mudar a tua história, se outrora, você dava lucro, para o reino, porque agora, você parou, se lance, meu irmão, se lance, não olha, para aqueles, que estão fraquejando, olha para aqueles, que estão avançando, a nossa guerra, não é, contra os nossos irmãos, a nossa guerra, a nossa peleja, não é, contra a igreja de Cristo, a nossa peleja, é contra o inferno, é contra Satanás, e os seus demônios, é contra os principados, da peste, que estão trabalhando, o tempo todo, tirando pessoas, do caminho, vamos igreja, mude a história, a partir de hoje, vamos mudar, o nosso pensamento, vamos batalhar juntos, vamos sair daqui, numa expectativa, pensando já, eu quero logo, que chegue terça-feira, para estar aqui de volta, não é preocupado, segunda-feira passar, e terça-feira chegar, para você estar aqui, uma hora e quarenta minutos, ou duas horas, você precisa, nós precisamos, conscientizar, nós precisamos, de saber, verdadeiramente, aonde iremos chegar, o Senhor, Jesus, olhou para aquele, homem, naquela cama, aquele paralítico, e vendo a fé deles, vendo a fé deles, dos amigos, é no versículo 20, e vendo a fé, deles, vendo a fé, dos amigos, disse-lhe, homem, olha como Jesus, direciona para o paralítico, chama, sabe o que é ele? homem, homem, os teus pecados, são perdoados, porque os seus amigos, tiveram fé, de trazer você, e agora, você sabe, o que que acontece? Jesus, cura o paralítico, o paralítico, é curado, mas, sabe o que que o inimigo, fala? quem é ele? para perdoar, pecado de alguém, olha o que que o inimigo, está preocupado, o inimigo, não está preocupado, com a sua paralisia, ele quer, que você pare, mesmo, quando você, está parado, quando você, trabalha na igreja, de Cristo, quando você, sobe neste altar, quando você, chega no santo dos santos lugar, aqui, quando você, passa para aqui, que você, começa a louvar a Deus, começa a exaltar a Deus, começa a falar, em línguas estranhas, em cima deste altar, aí o inimigo, te arranca lá para trás, e te coloca, lá na última cadeira, sabe o que que Deus faz? Ele cura, a sua paralisia, mas sabe o que que o inimigo fala? Ele fala assim, quem é ele? Para perdoar pecados? A preocupação do inimigo, das nossas vidas, é que você não saia do lugar, que você está, é que você permaneça, quietinho, sem fazer nada, é assim que ele gosta de ver, mas Deus te chamou, Deus chamou você, para você guerrear, para você batalhar, para você levantar com força e vigor, toma ânimo nesta noite, saia desta dificuldade, saia desta situação, toma uma atitude a partir de hoje, não desista daquilo, que Deus tem preparado para você, Deus preparou um caminho, um novo para você, Deus preparou uma história, tão linda para você, por que que você está, interrompendo, a tua história, por que você está, interrompendo, aquilo que Deus, quer fazer na tua vida, se Deus tem preparado, algo grandioso para você, por que que você, quer parar, por que que você, quer tomar outro rumo, por que agora, está chegando o momento, está chegando o momento, de você encontrar com Ele, é aí que você vai parar, é aí que você vai desistir, queridos, a Bíblia vai dizer, no versículo 26, que estava lá, uma multidão, os fariseus, não queria, que Jesus perdoasse, o pecado, do paralítico, mas no final, a Bíblia vai dizer, e todos, ficaram, maravilhados, e glorificava, a Deus, e ficaram, cheios, de temor, dizendo, hoje, vimos, prodígios, hoje, podemos sentir, que Deus, manifestou, no nosso meio, é isso, é que nós, devemos sentir, é isso, é que nós, devemos sentir, quando alguém, é tirado, da mão de Satanás, é isso, é que nós, devemos sentir, quando alguém, é resgatado, para o reino de Deus, é isso, é que nós, devemos sentir, quando nós, vimos alguém, entregar as suas vidas, para Jesus, nós, devemos ficar, maravilhado, nós, devemos ficar, agradecidos, a Deus, e glorificar, a Ele, porque Ele, é digno, de toda honra, Ele, é digno, de toda glória, Ele, é digno, de todo louvor, por isso, a exaltação, é dada a Ele, é por isso, que o louvor, aqui, é para Ele, esta igreja, tem um método, é um método, maravilhoso, nós não, anunciamos aqui, quem é, vai ministrar, isso é um método, especial, isso hoje, nas igrejas, em todas as igrejas, está bem, em todas, deveria usar, esse método, não, anunciar, quem vai ministrar, em cima dos seus altares, porque, neste altar, aqui, não é ninguém, vem para cá, para aparecer, não, em cima dos altares, é lugar, de prestar louvor, a Deus, glorificar, simplesmente, a Ele, quando você, anuncia, a pregador, tal, vai ministrar, aí você vê, templos cheios, você vê, igrejas lotadas, barroadas, inchadas, não, que tenha, homens de Deus, que preguem a palavra de Deus, claro que tem, mas para que anunciar, convida só pessoas, é por isso, que esta igreja, cresce, continuamente, ela cresce, de baixo, para cima, não de cima, para baixo, ela cresce, a si mesmo, porque ela cresce, sólida, aqui você, não vem, ouvir, pregador, você não sabe, quem vai ministrar, na terça-feira, você não sabe, quem vai ministrar, na quinta-feira, no sábado, muito menos, no domingo, que vem então, nem eu sei, é para rir mesmo, se nem eu sei, quem vai ministrar, no domingo, na terça-feira então, nem eu sei ainda, por isso, esta igreja, é uma igreja, firmada, na palavra de Deus, em cima deste altar, quando nós falamos, desta palavra, tome posse, porque ela é verdadeira, para a sua vida, nós não viemos aqui, pregar, simplesmente, por pregar, nós não saímos, dos nossos lares, para vir para cá, para brincar, de falar do amor de Deus, nós como pregando, nós como pregamos, essa palavra, parece uma palavra dura, mas para você, que é cristão, você que é crente, você que serve a Deus, ela é mole, ela é macia, ela é flexível, é agradável, você deve sentir, agradecido, Deus falou comigo, Deus está falando comigo, hoje, aqui neste lugar, em cima deste altar, eu creio, que Ele está falando, com você, também embaixo, para nós mudarmos, os nossos métodos, quantas vezes, você veio para a casa do Senhor, e não convidou ninguém, nenhuma mensagem, você mandou, então, vamos mudar hoje, vamos mudar a atitude hoje, vamos trabalhar todos juntos, para o reino, e você vai ver, como vai estar isso aqui, na terça-feira, não anuncie o pregador, está bem, se você sabe quem é, só diga, venha para a igreja, Deus tem uma palavra para você, hoje é culto de ensino, Deus quer falar conosco, vamos aprender mais de Deus, hoje é culto de pregação da palavra, quem vai ministrar, não sei, mas eu tenho a certeza, se for, o presbítero Vandos, vai ser maravilhoso, agora se for, o presbítero Romero, também vai ser forte, agora se for, também o nosso diácono, AOVOC, também vai ser maravilhoso, porque, nós sabemos verdadeiramente, onde iremos chegar, e eu quero convidar você, nesta noite, a tomar posse, desta vitória, coloque-se de pé, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. 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 Amém.